Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, que bom ter você aqui comigo. O tema de hoje do nosso programa é nutrição, como essa área está atuando no enfrentamento a Covid-19. Nós vamos falar, alimento, a comida transmite o coronavírus? E as fake news? Alimentos alcalinos, eles evitam o coronavírus? Vamos falar também da perda de peso dos pacientes com Covid, por que isso acontece e como é a recuperação, como a nutrição pode ajudar. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos e muitos outros, vai ter esse papo bem detalhado para a gente entender, é a nutricionista, a Letícia Freitas Marques, que é nutricionista, residente da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMEP, e está atuando na linha de frente no Hospital de Base, no atendimento aos pacientes. Letícia, um prazer enorme recebê-la aqui no Saúde em Foco. Olá, obrigada pelo convite, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Letícia, você atua na linha de frente no atendimento aos pacientes, como é que a nutrição está lidando com esse momento que a gente está passando na nossa área médica? Isso, atualmente eu atuo na linha de frente do Covid, a nutrição tem se mostrado bastante importante em atuação do Covid, porque os pacientes apresentam bastante características que vai interferir no tratamento nutricional. Um exemplo é a perda de olfato e paladar, que é um dos sintomas do Covid, né, bem característico, e isso interfere diretamente na alimentação. Então, a atuação do nutricionista frente ao Covid vem se tornando cada vez maior e de extrema importância. Esse é um dos, a perda do paladar e olfato é um sintoma de alerta e muito comum, e a pessoa perde a vontade de comer, ali já começa a ter um desequilíbrio no estado nutricional do paciente, Letícia? Sim, a maioria dos pacientes com essa perda, consequentemente, não tem mais a vontade de comer, né, o apetite diminui, a vontade de comer também, que é o que a gente chama de hiporexia, e isso vai influenciar no tratamento nutricional, como consequência a perda de peso também, né, e isso pode ser um agravante nos cuidados. Então, a nossa função frente a isso é adequar a alimentação à aceitação da dieta do paciente, né, então, oferecer comida com temperos mais caseiros, de preferência dele, alimentos que lhe agradam mais, que dê a vontade, né, o prazer em se alimentar, pra ele tá conseguindo aumentar essa ingestão de alimentos. Aí, a gente tá falando de alimentos sólidos mesmo, não entra suplemento, ou já entra suplemento nessa fase da doença. Então, se a gente tenta, de todas as formas, não suplementar, né, através da via oral, oferecendo esses alimentos que eles melhorem a aceita, mas a partir do momento que a prescrição dietética já não é mais o suficiente, a gente entra com suplementação, né, pra prevenir essa perda de peso e também a perda de massa magra. A nutrição, vocês já sabem por que que ocorre essa perda do olfato e do paladar? Vocês têm suspeita por que que isso ocorre com essa doença? A suspeita é que o vírus pode se instalar no nervo olfatório, né, que vai até o bulbo olfativo, que é onde tá ligado com o prazer e também o olfato. Há estudos que indicam isso. Essas regiões ficam aonde? Fica aqui nessa parte, na via respiratória já aqui mesmo, no cérebro, aonde fica? Isso, na via respiratória, que aí tem ramificações que vai levar até o bulbo olfativo, que é no cérebro. No cérebro. E aí, então, dá a perda do olfato e do paladar. É bem angustiante pros pacientes isso. Eu já ouvi relato de pessoas que tiveram, elas dizem que é bem angustiante. Bem angustiante, porque não consegue sentir o sabor de nada, né, nem o aroma, e aí fica bem difícil de se alimentar. Perde a vontade, né? Isso, exatamente, perde a vontade, né? Também tem algumas medidas que a gente tá fazendo, né, de estimulação olfativa, que é oferecer pros pacientes realmente sentir o cheiro, o aroma, de algumas coisas que eles gostam, de fácil acesso, como, por exemplo, café, quem tá em casa, vinho, vinagre, de aromas fortes, pra estimular esse sentido. E volta rapidamente, demora, o que vocês têm observado? É temporário, vai ser permanente? É uma sequela? Pode ser uma sequela, não tem nada muito certo até o momento, mas a maioria passa com um tempo de 15 a 20 dias após o término da doença, vai voltando aos poucos, gradativamente. Mas também no pós-COVID, na reabilitação pós-COVID, a gente tem ouvindo bastante queixas desse tipo, que ainda tem dificuldade pra sentir o olfato e paladar. Então, pode ser que em algumas pessoas isso vire uma sequela, mas ainda não há nada comprovado, nada muito certo até o momento. Letícia, a perda de peso nos pacientes, por que que esse vírus provoca a perda de peso? O COVID em si, como é uma infecção, ele demanda muito gasto energético no nosso corpo. Então, com gasto energético muito elevado, com consequência da perda de olfato e paladar, às vezes a pessoa diminui essa ingesta alimentar. Junto com a dispineia também, que é a conhecida falta de ar, que é um dos sintomas, esses pacientes diminuem a ingestão alimentar. Isso, consequentemente, alinhado com uma internação prolongada, isso gera a perda de peso e a consequente perda de massa muscular. Daí vem que muitos pacientes pós-COVID, na reabilitação, se queixam de muita fraqueza, principalmente nos membros inferiores. E isso deve à perda de massa muscular. E aí a importância de uma nutrição adequada, de uma alimentação adequada e, às vezes, até o uso de suplemento, até nessa parte de reabilitação. Quer dizer, no pós-COVID, a suplementação. Vocês notam a perda de peso de quantos por cento dessa massa corporal e de peso, em exemplos? Varia. Em idosos, geralmente, já tem essa perda de massa magra, consequentemente do envelhecimento, mas são os que mais sofrem, porque eles ficam ainda mais debilitados pós-COVID. Mas aí varia de 15% até 20% dessa perda de massa muscular em adultos. Letícia, isso me lembra um pouco, assim, quando a gente tá doente, aqueles conselhos de mãe que fala, você tem que comer pra melhorar, se você não comer, você não vai sarar. É essa a importância da nossa nutrição, principalmente nesse momento da pandemia? Isso. O que a gente prega é uma alimentação saudável. Mas por que ter uma alimentação saudável? Porque quando a gente tem uma alimentação saudável variada, a gente consegue fortalecer o sistema imunológico, né? Que atua frente também a algumas infecções. Então, não é que a alimentação ou um nutriente de forma isolada vai prevenir a infecção pelo COVID. Ele vai atuar pra melhorar o sistema imunológico e, consequentemente, ter uma melhor resposta caso você venha se infectar pelo COVID. O coronavírus, ele provoca uma inflamação sistêmica no nosso corpo, isso, dessa forma. E através dos alimentos, dessa suplementação, dessa intervenção da nutrição, é possível atuar nessa inflamação geral? Isso, com certeza vai ajudar, né? Quando a gente tá no estado nutricional adequado, se a gente contrai a COVID, a sua resposta inflamatória e imunológica vai ser mais efetiva e mais eficaz frente a essa infecção. Não é só isso, mas a nutrição também interfere diretamente na resposta frente à doença. Letícia, a gente tá falando de uma doença respiratória que provoca dificuldade pra respirar. E aí, a gente também tá falando de se alimentar. Com dificuldade de respirar e se alimentar é algo difícil pro paciente. Como é que vocês estão, tá sendo a intervenção nesses casos com dietas e outros procedimentos? Isso, a dispineia também, como você disse agora, é também um dos sintomas. E quando a gente fala no âmbito hospitalar, ela tá presente na maioria dos pacientes. Então, realmente, eles têm uma dificuldade pra se alimentar por conta disso. Porque a mastigação, ela demanda um certo esforço, um certo gasto energético. E esses pacientes se cansam muito rápido, né? Então, é importante também adequar a consistência da dieta nesses pacientes. Uma preparação mais macia, que não exige tanta mastigação. Ofertar primeiro alimentos mais calóricos. Evitar tomar líquido durante a refeição pra esse paciente conseguir comer uma maior quantidade. Algumas estratégias desse tipo. Mas é importante, sim, a gente tá adequando a consistência da dieta nesse sintoma que é muito comum. Dentro do hospital, nós temos vocês, os profissionais que estão cuidando dessa parte. Estão dando todo o suporte, todos os procedimentos. Agora, eu gostaria que você falasse pras pessoas que estão em casa, se tratando da COVID em casa. Quais os cuidados com a alimentação? Como você mesmo disse, não ingerir líquido durante a refeição. Como seria esse procedimento da pessoa que está em casa enfrentando a COVID? A orientação mesmo é ter uma alimentação saudável e balanceada. Então, sempre preferir os alimentos naturais, in natura. variar o tanto que der pra conseguir consumir mais vitaminas e minerais. Consumir todos os tipos de alimentos, todos os grupos. Cereais, tubérculos, grãos, laticínios, proteínas. O mais variado possível. Porque assim a gente vai estar garantindo a nutrição do nosso corpo. Bem como uma resposta imunológica melhor. Contrapartida, a gente indica reduzir o consumo dos industrializados. Porque esses produtos, eles são ricos em gorduras, sódio, aditivos químicos, conservantes. E isso não é tão benéfico pro nosso corpo. Além do mais, isso favorece o ganho de peso, né? Que não é interessante nesse momento. Porque a obesidade também se tornou um grupo de risco. Então, é importante ter uma alimentação mais saudável e variada possível. Quando você diz alimentos industrializados, vamos dar exemplos? Fast food. São os enlatados, fast food enlatados. Isso, mas os fast food são os campeões, né? Mas coisas industrializadas, aqueles salgadinhos, skinny. Essas coisas industrializadas. Salgadinho, skinny, fast food, comida congelada e por aí vai. Refrigerantes. Refrigerante, com certeza. Entra aí no grupo também. Ingerir água, se hidratar. Quem tá com covid em casa também é importante? A hidratação. De extrema importância. De extrema importância. A hidratação, ela também ajuda, né? Porque se a pessoa já não tá conseguindo se alimentar de forma adequada, é de extrema importância, até aumentar a hidratação, ingerir pelo menos 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Lembrando que refrigerante e suco não entra no controle hídrico, né? Isso é uma coisa à parte. Quando a gente fala 2 a 2,5 litros é de água mesmo. Pra gente ter vitamina C, vitamina E, zinco, ferro, que falam que é tão importante, pra flora intestinal também, quais são os alimentos que você indica? Todos os alimentos saudáveis e naturais, em algum momento, vai apresentar esses alimentos. Mas no caso da vitamina C, como você citou, né? Acerola, laranja, limão, amora, são ricos em vitamina C. Zinco também tem bastante em carne, leite e derivados. E ferro nas proteínas também, e nos vegetais folhosos verde escuro também, são encontrados em menor quantidade, mas tem. Mas principalmente nas proteínas. Pra saúde do nosso intestino, quais os melhores alimentos, Letícia? O que vai ajudar bastante são os alimentos integrais, né? Os cereais integrais. Além deles atuarem nessa parte de constipação e controle do intestino, eles também atuam no controle glicêmico. Então, pra quem é diabético ou possui obesidade, é importante também estar tentando inserir na alimentação esses grãos integrais. Sim. Letícia, agora a gente indo pro ambiente hospitalar. Você atua na linha de frente. Como é a nutrição? Como é que vocês estão cuidando dos pacientes em estado grave na UTI? Como é que a nutrição está auxiliando nesses casos? Bom, os pacientes na UTI, eles precisam de cuidados intensivos e não é diferente com a nutrição, né? Como os pacientes na UTI, a maioria é sedado, insulado, é importante começar uma nutrição precoce também, pra prevenir justamente a perda de peso e a desnutrição hospitalar. Então, a gente inicia a terapia nutricional enteral, que é chamada, por via sonda, né? Pode ser nasogástrica ou, mais pra frente, gastrosomia, que é aquela ligada direto no estômago. Então, essa é a nossa via principal na UTI. E a gente inicia uma dieta lenta e vai aumentando de forma gradual até atingir a meta nutricional estipulada pra cada paciente. Lembrando que cada paciente é visto de forma individualizada, né? Cada um possui as suas necessidades. E vocês, a nutrição, tem conseguido reestabelecer esse estado nutricional do paciente? Ou o coronavírus, ele é difícil também nessa área? Ele é difícil também nessa área. Os pacientes, geralmente, ficam muito tempo entubados. Eles saem do hospital, geralmente, com uma perda de 15 a 20 quilos, né? Então, pra recuperar isso, demanda tempo. Então, o pós-COVID, a gente fala que o COVID não acaba na alta, né? Tem o pós-COVID, a reabilitação da parte da fisioterapia, da parte da nutrição. Então, ainda vão uns bons meses aí pro paciente se recuperar de forma integral. Um paciente grave que tem alta hospitalar, ele sai ainda com a sonda alimentar? Ou não? Ele já sai pra uma alimentação normal? Depende do paciente. Alguns pacientes, devido ao tempo de intubação, eles desenvolvem um problema na deglutição, né? E aí, a nutrição, junto com a fono, a gente avalia se o paciente tem a capacidade ou não de se alimentar por via oral. Então, depende muito do paciente. Alguns, sim, saem já prontos pra se alimentar via oral, mas, infelizmente, nem todos conseguem esse efeito. Sim. E aí, tem esse outro trabalho com a fono, pra voltar a ter os movimentos de mastigação, de nutrição. Sim, com certeza. Na verdade, o COVID é uma atuação multidisciplinar, né? A gente fala que a gente não consegue atender um paciente sozinho ou reabilitar um paciente sozinho. Então, além da equipe médica, equipe de enfermagem, assim, que ajuda mil por cento, tem equipe multidisciplinar, igual o trabalho da fono nessa parte da deglutição, a fisioterapia na parte respiratória, a psicologia, né, atende essas demandas, que não é fácil você contrair um vírus, ficar numa internação prolongada, ficar longe da família, e isso, os aspectos psicológicos também influenciam muito no tratamento. Então, a psicologia também é de extrema importância. A terapia ocupacional também atua frente ao COVID, então é um trabalho realmente multidisciplinar. multidisciplinar, tudo tá ligado, né, um tá ligado no outro, ninguém consegue trabalhar sozinho. E o que que você conversa com o paciente, o que que ele diz, quando ele já tá melhorando, vai ter a alta, ele fala, ele quer, assim, se alimentar do quê? Qual o primeiro alimento que as pessoas estão sentindo falta? Aí, agora, eu tô pedindo pra você trazer um pouquinho dessa história que você tá vivendo. depois de um período longo de internação, difícil. Sim, eles sentem muita, muita falta mais da parte da comida caseira, né? Ai, tô com uma saudade da comida da minha esposa, de almoçar junto com os meus filhos. Então, assim, a gente tá num hospital, mas sempre que é possível, se o paciente me relata que tá com desejo de comer algum alimento, eu faço de tudo pra conseguir esse alimento pra ele, e geralmente é possível, né, a gente consegue várias exceções, mas é mais, assim, comida caseira, alguns vinhos que querem comer churrasco, e por aí vai. A gente também tem uma tradição que sempre que é aniversário de algum paciente que tá consciente, que tá orientado, a gente sempre faz uma festinha, a cozinha fornece uns cupcakes pra gente cantar parabéns, então a gente também tenta sempre trazer esse lado humanizado, porque a gente entende que realmente não é fácil, né, ficar longe de casa, e muitas vezes a alimentação tá implicada, porque já tá num ambiente hospitalar, como você vai conseguir se alimentar com uma comida que não te traz prazer, com uma comida que você não gosta. Então, eu sempre tento alinhar, né, a parte da nutrição com as preferências do paciente, pra ter uma eficácia melhor. Sim, Letícia, a gente agora saindo do ambiente hospitalar, a gente indo aqui pra fora, nesse enfrentamento dessa doença ainda, que é trazendo tantos problemas, e ainda é um enigma, a ciência não temos cura, nós temos a esperança aí com a vacina, e procedimentos pra tentar minimizar os efeitos quando se está contaminado. Tem aquela, tem uma dúvida que todo mundo tem, que a comida pode transmitir o coronavírus, o alimento, vamos esclarecer isso? A comida pode, o alimento pode transmitir coronavírus, dependendo se tá cozido, se não tá? Ah, não, nenhum alimento, até o momento que os estudos comprovam, tem essa capacidade de transmitir a infecção do coronavírus. O que pode acontecer, o que a gente orienta, são as boas práticas de manipulação desses alimentos. Então, quem os manipula deve sempre fazer a higienização adequada das mãos, higienizar as pias e as bancadas com álcool 70, quando chega do mercado com as compras, higienizar os alimentos com álcool 70, antes de guardar nas prateleiras, e também fazer a higienização adequada dos alimentos. Então, sempre tirar dos saquinhos e colocar naquela água clorada, né? Que a gente sempre orienta, que é ou com hipoclorito de sódio, ou com água sanitária. Então, deixar esses alimentos submergidos nessa água, depois enxaguar em água corrente, e após esses alimentos estarem apropriados para o consumo. Essas são as recomendações, né? Das boas práticas de manipulação. Outra coisa também é evitar o compartilhamento de utensílios, né? Então, é importante cada um ter o seu e se alimentar com o seu, e não ficar dividindo. Ah, sim. Mesmo que, assim, não tenha ninguém em casa com Covid, independente disso, no ambiente normal, o ambiente familiar. Não compartilhar, então, talheres, utensílios, cada um ter o seu. Quer dizer, é uma restrição, um cuidado que deve ter, nesse momento tão crítico que a gente ainda está com a Covid. Sim, com certeza. É importante, né? Porque a gente nunca sabe, é uma doença muito instável. Então, às vezes, hoje você não está apresentando sintomas, mas daqui dois dias você está. E aí, quem compartilhou com você? Como que a gente vai garantir, né? Então, é importante a gente se atentar a esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na prevenção da infecção pelo Covid. O vírus, ele precisa de ter um organismo vivo para se multiplicar, mas ele pode estar no ambiente, não se sabe, ou já se sabe quanto tempo ele fica, temperatura que ele suporta, não suporta, já se sabe isso ou não, Letícia? Mais ou menos, não tem ainda tudo muito claro, mas na parte dos alimentos, quando a gente cozinha, eles vão a temperaturas muito elevadas, né? A temperatura de coxão. Então, já tem estudos que comprovam que nessa temperatura alta de coxão, cozimento, ou mesmo na pressão, já mataria esses vírus em temperaturas mais elevadas. Mais elevadas. E temperaturas baixas, congelamento, impede o desenvolvimento dele ou não? Ainda não tem estudos que comprovam muito bem isso, mas a propensão é que realmente ele não se multiplique. O cuidado com os alimentos crus, que é importante a gente comer verduras, legumes, né? Mas qual que é o cuidado na hora de manipular esse tipo de alimento, preparar o alimento? É, igual eu falei, sempre passar por essa higienização, né? Do hipoclorito de sódio ou com água sanitária, pra gente garantir que mate todos os micro-organismos. E a manipulação é evitar o contato do alimento fru com o alimento cozido, pra não acontecer o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, tentar separar o máximo esses alimentos possíveis. Por exemplo, numa tábua que eu vou cortar um legume, espicar uma verdura, eu não vou cortar a carne, né? Ou um outro alimento. Realmente tentar separar e higienizar sempre de forma correta. As mãos, evitar o contato da mão, na boca, durante o processo. Cabelo sempre preso e por aí vai. Quem tá com o Covid, se tratando em casa, pode cozinhar? Pode cozinhar, mas não é adequado outras pessoas comerem, né? Ele pode cozinhar pra ele, mas não outras pessoas compartilharem esse mesmo alimento. O mesmo alimento, porque vai ter o contato. Isso. Você falou de cara. Até pela mucosa. Pela mucosa, né? Você falou de carne, carne moída, carnes mais fracionadas. Essa manipulação da carne tem que ser bem rigorosa. Isso, tem que ser bem rigorosa. E sempre tentar comprar esses alimentos em lugares de confiabilidade, que você conhece, que você vê o açougueiro fazendo o corte dessas carnes, com o que ele tá fazendo os cortes, se o local tá adequadamente higienizado. É importante a gente ter esse tipo de conhecimento. E em casa, a mesma coisa. Sempre limpar as pias, as bancadas, os utensílios, pra garantir melhor essa manipulação. No supermercado, qual que é a conduta adequada? Não ficar pôndo a mão em todos os produtos, na prateleira? É assim, é um novo comportamento. É, é um novo comportamento. Primeiro, é mais importante a gente olhar, ver qual alimento que eu quero pegar, dar uma olhada nas marcas, pesquisar preço, e depois pegar somente aquilo que você vai realmente, de fato, comprar. Não ficar colocando as mãos. A mesma coisa nessa parte das feirinhas, né? Que tem esses alimentos in natura. Não ficar pegando muito. Pegar realmente o que for necessário pra você, e não ficar muito escolhendo, colocando a mão em vários alimentos. E a comida de livre ou mesmo em restaurante? Quais os cuidados que a gente deve observar, pra ver se as medidas sanitárias com esses alimentos, e oferta desses alimentos, da refeição, estão adequadas? É, sempre observar a forma de higienização, né? Primeiro, o controle de pessoas, se o local tá muito lotado, tá respeitando ou não as restrições, se fazem a higienização adequada, né? Das mesas. Como que esses pratos são colocados, em caso de servicelos? Como esses pratos estão colocados? Se eles estão limpos? Se possível, em lugares onde dá pra observar a cozinha, né? Geralmente tem uma tela transparente, que dá pra gente olhar do outro lado. Então, tomar cuidado com essas questões. Observar se os alimentos estão em temperatura correta, se o que é quente está realmente quente, se o que é frio, fresco, está realmente frio ou fresco. E qualquer dúvida, perguntar pro próprio estabelecimento, que eles têm essa obrigação de responder ao público. Muitos estabelecimentos dão luva pro cliente usar pra se servir, ou eles mesmo servem também? Isso, nesses restaurantes de serve e serve é importante, né? Ou ter um profissional ali pra porcionar os alimentos, né? Ou realmente dar a luva pra evitar que todo mundo passe a mão nos mesmos utensílios, né? Então, ou é indicado a luva pra cada pessoa pegar o alimento de forma individual, ou ter um funcionário pra realizar o porcionamento. É. Letícia, nós vamos abordar agora um assunto sobre fake news. Fake news envolvendo alimentos tem um monte. É chás, sucos, as receitinhas. Então, eu queria que você explicasse pra gente. Eu vou falar algumas fake news que eu vi na internet, e que você explicasse pra gente por que que realmente não funcionam essas receitas. Olha, chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus. Café previne o coronavírus. Alimentos alcalinos evitam o coronavírus. Primeiro, o que que é alimento alcalino? É que tem um menor pH, né? Então, ele vai ser mais ácido, vamos dizer assim. Mas essas fake news não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhuma comprovação, como eu já disse. Nenhum alimento ou nutriente de forma isolada previne a infecção pelo COVID. Igual eu falei, esses alimentos realmente podem ter antioxidantes, compostos bioativos que vão ajudar na melhora da função imunológica e vai ajudar a combater essas infecções. Mas não que eles vão prevenir a infecção pelo COVID. Sim, olha, tem mais, assim, é bem hilário até. Beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne o coronavírus. Eu acho que esses aqui só trocou, assim, o previne o coronavírus, antes eram outras doenças. Só trocaram pelo coronavírus, que inventou essas fake news. Tomar ou bebidas quentes para matar o coronavírus. Tomar bebidas, água ou bebidas quentes para matar o coronavírus. Água ou chá quente mata o coronavírus. Beber água quente, deixa eu ver, óleo consagrado para curar coronavírus. Aí já está misturando tudo. Receita de coco que cura coronavírus. O coco, né? Todo mundo virou aí também uma coqueluche coco. Coronavírus pode ser curado com tigela de água de alho recém fervida. Alho também sempre está nas receitinhas milagrosas. Chá de erva doce também cura. Chá de abacate com hortelã. Previne. Eles não estão usando mais o cura, eles estão usando o previna, né? O previne. Então, é bem... Além de todos esses problemas que a gente está enfrentando com essa doença, temos que enfrentar essas fake news que muitas pessoas acreditam. Então, achei até importante a gente falar aqui algumas, porque se você ouvir, né? Não acredite, é fake news. Procure saber, se informe com fontes seguras, com profissionais, não é, Letícia? Isso, com certeza. Os chás, eles ajudam muito, né? Tanto de ervas, quanto de folhas, algumas plantas. Eles realmente ajudam no sistema imunológico. Eles possuem esses compostos bioativos que ajudam em várias pessoas do nosso corpo. Mas ele não vai prevenir infecção por Covid. Então, quem gosta de tomar chá, não precisa deixar de tomar. Ele é uma ótima opção saudável para o consumo diário, além de ser delicioso, né? Então, pode continuar tomando o chá tranquilamente, mas com a ideia de que você vai estar fortalecendo o seu sistema imunológico e não prevenindo a infecção por Covid. Sim. Letícia, de tudo que você está vivendo, você está na linha de frente, atuando ali com pacientes graves, pacientes que morrem, pacientes que recebem alta, mas muito debilitados. Qual a maior lição que você está tirando? E qual é a orientação que você nos dá nessa parte nutricional para continuar enfrentando o coronavírus? Porque estamos numa guerra, não? Sim. O Covid veio agregar muito para mim, de forma pessoal e também profissional. A gente, às vezes, fica no automático e não percebe algumas questões. Então, o que mais me ensinou é olhar para o paciente de forma humanizada, né? E entender que cada indivíduo é um ser único e que cada um tem as suas limitações, tem as suas escolhas, tem as suas vontades. Então, a realmente olhar para cada ser como um único e ajudar da melhor forma possível. Às vezes, não só com alimentação, mas esses pacientes, eles ficam muito sozinhos. Então, um pouco que a gente para para conversar, para dar uma palavra de apoio, uma palavra amiga, para eles já mudam totalmente o dia. E a gente fica muito grato por isso, né? Por poder ajudar de alguma forma. Então, o que está mais me ensinando é olhar com esse olhar humanizado para cada ser. E a orientação que eu deixo em relação à nutrição é tentar ter uma alimentação mais adequada e mais saudável possível. Fazer a prática de atividade física. Controlar o ganho de peso, né? Manter o peso e ter uma alimentação diversificada para, como a gente já disse, fortalecer o sistema imunológico e estar aí preparado caso venha uma infecção. Sim. Com o corpo bem fortalecido, nutrido, fortalecido. Letícia, agradeço muito a sua participação no Salto de Foco. Torço muito para que você e seus colegas que estão nessa linha de frente continuem fortes, com toda essa dedicação. Agradeço muito de coração em nome de todos os nossos telespectadores. Para mim, vocês são os heróis. E nós vamos conseguir vencer o coronavírus. Eu brinco, eu digo que eu estou... E a gente continuar usando máscara, procurando evitar só sair com as necessidades, isolamento, distanciamento, todas essas coisinhas, né? Higienização, mais do que o importante. E eu costumo brincar que eu estou, assim, me escondendo, brincando de esconde-esconde do coronavírus. Eu me escondo atrás da máscara, às vezes uso até duas, quando eu estou muito insegura, eu falo não, 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 eu uso até duas, as pessoas até perguntam. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, vocês estão fazendo. Numa outra ponta, quando ele já surgiu, ele contaminou e está ali firme e forte num organismo, no corpo de uma pessoa e vocês estão ali batalhando pela vida daquela pessoa. Obrigada de coração. Obrigada pelo convite. Que nós continuem dando força para vocês e muito conhecimento. Amém. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de poder estar orientando e ajudando vocês nessa parte. É, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigadão. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, tivemos essa conversa muito gostosa com a nutricionista do Hospital de Base da FAMERP, a Letícia Freitas Matz, que explicou para a gente como a nutrição está atuando e auxiliando os pacientes com Covid e também para a gente que está aqui do lado de fora, longe, fora do hospital, nessa luta contra o coronavírus. Espero que você tenha gostado desse programa, quer assistir de novo ou enviar para algum amigo, conhecido, familiar, a gente está no YouTube. É só você procurar TV Câmara Rio Preto e lá tem a playlist Saúde em Foco e o nosso programa. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa Saúde em Foco. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.